Desce! Vem! Papai! 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 Desce! 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 Papai! É alto, senta! Isso! Azul! Desce! Uhul! Uhul! Devagarzinho! Isso! Opa! Levanta! Ui! Parabéns! Parabéns! Mais! Vermelho! Vermelho! Parabéns! Está dormindo! Vem! Desce! A mamãe vê você descer! Papai! Alto, Laura! É alto, Laura! Desce! Uhul! Vai freando! Vai freando! Uhul! Agora aquele pulo! Ih! Parabéns! Vamos no pequenininho agora? No pequenininho! Sobe lá! Sobe nele! Mas é pequenininho, né filho? Segura! Senta! Ah! Ah! Senta! Aí vem! Uhul! Aí vem! Vamo passear? Vamo! Obrigado.